Nosso maestro nos teclados, Teotônio Na sanfona, Evandro Na percussão, Zezé E na guitarra, Rodrigão 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 Sucesso no CD Não assim não dá Não dá pra viver sem você Preciso de amor A fria aqui dentro de mim Sem o teu amor Me dá o seu coração Porque não vem essa noite Tem cheiro, tem cheiro E essa saudade, tem que ter essa saudade E se você não voltar pra mim Então eu morro, te amo, te amo, te amo Te amo e não vou mentir E depois de Deus, te amo, te amo no meu coração, te amo, te amo, te amo Devolvo o sonho que ainda não vou Devolvo o sonho que ainda não vou Tchirap, 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 tchirap Oh, 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 oh E eu tô louco pra te amar Senta esse balanço, ó Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Sou assumido, eu sou seu fã Apaixonado sonhador Sei que não sou nenhum galã Mas tenho o mais bonito amor Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota fé e vem comigo Tá rolando uma paixão Mas não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Na guitarra, vou de gol Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Olhar igual ao seu não tem O teu sorriso é bom demais Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota fé e vem comigo Tá rolando uma paixão Mas não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Seguimos aqui de Paraíba do Sul do paz e harmonia Bailão, 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 bailão Com o Sérgio Toledo e Bando E comemorando o aniversário da amiga Marli Zacaron Mais um janeiro Marli, boa noite Mais um, boa noite O ano passado também foi aqui, né? Verdade Esse ano também coincidiu de ser aqui novamente Bom Marli, é uma data especial a comemoração de um aniversário Chegando mais um ano novo aí E a expectativa para o próximo ano Ah, de muita saúde Mais tranquilidade Mais tranquilidade, dinheiro no bolso, né? Então para Marli, lá de Leví, Gaspariano Meu amigo professor Marquinhos Esse talento, a dança, parabéns A Vera, lá de Petrópolis E o Joel e a Leide, 48 anos de casada Merecem um parabéns especial Dá um sol, hein? Parabéns pra você Nessa data Querido Muita felicidade Muitos anos Muitos anos De vida Outra vez Parabéns Pra você Oi, oi, oi Nessa data Querido Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva os aniversariados Que Deus abençoe vocês Saúde Parabéns Parabéns Muita saúde Só alegria na vida de vocês E amanhã tem almoço Na casa de todos eles Estão convidando vocês todos, viu gente? Agora esse grupo aqui Está sempre ao seu lado Comemorando O aniversário Comemorando os grandes bailes, né Silvio? É certo E aqui do lado também Do outro lado Meu amigo Zé Lói A primeira dama Mas vou aqui primeiro, Alex Vou aqui primeiro Na primeira dama E também o Zé Lói Na comemoração do aniversário Da Marli Boa noite Jorge Boa noite Alex Boa noite O canal 3 Eu dou os parabéns A minha amiga Marli Pelo seu aniversário É... É... Todas as palavras que eu falar Aqui é pouco para eles Porque são pessoas incríveis Pessoas que estão sempre presentes Em nossos corações Desejo a ela Toda a felicidade do mundo Tá certo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Chegar aqui no amigo Silvio E aí Uma palavra bonita Para a companheira Marli Em uma data tão importante É... Boa noite Jorge Boa noite Alex Ó... É uma satisfação já O segundo ano Que a gente reserva Para vir comemorar O aniversário aqui Não tem coisa melhor Amigos Música boa E sempre a presença de vocês Para prestigiar Registrando essa data histórica Registrando essa data Com muito carinho Com muito amor Com muito carinho Com muito amor Sabe que vocês são pessoas Especiais aqui no nosso coração A gente fica feliz De registrar Um momento como esse Marli Obrigado E a gente fica emocionado Até de estar aqui Perto de você Comemorando mais os aniversários É isso aí Muito obrigado Eu que agradeço A atenção sempre Sua De todos os meus amigos Comigo, né Eu sei que eu sou Uma pessoa bem vista E eu tenho alegria No meu coração Então eu pretendo Envelhecer assim Com certeza Sempre com alegria Dentro do meu coração Jovem ainda Está completando 22 Jovem Cada festa Ó... A data de aniversário Da gente É simplesmente Números É simplesmente Números A vida A vida A vida segue A gente que faz É Isso aí Parabéns Muito obrigado Mais uma vez Pela participação Eu comemorei Isso aí Graças a Deus Mais um ano de vida Parabéns A gente está sempre aí Né Marlene Verdade Vocês sempre curtindo O baile E hoje tem um motivo Especial Para isso Um motivo especial É o aniversário O que é o aniversário Que todos, você e o Alex, a sua comitiva, né, vamos dizer assim, que sejam, tenham um 2015 muito progresso e que você consiga realizar tudo aquilo que você não conseguiu realizar em 2014. Tá certo amigo, muito obrigado mais uma vez, é o Fatos e Imagens, direto de Paraíba do Sul, paz e harmonia, coração apaixonado, ô meu pai, vamos que vamos. Sérgio Toledo e Banda, chora neném. Mas, eu sou louco com ela, vou pedir ajuda a cigana, ô ciganeiro. Joga as cartas sobre a mesa, cigana, pode me falar. Joga as cartas sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com ouro, cigana, ou se ela vai voltar. Na hora da partida, nem na despedida, nem a palavra adeus. Ela se foi me dizendo, que entre nós, tudo morreu. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Cigana, joga as cartas sobre a mesa, cigana. Cigana, joga as cartas sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com ouro, cigana, ou se ela está com ouro, cigana, ou se ela vai voltar. Cigana, joga as cartas sobre a mesa, cigana, ou se ela vai voltar. Estou guardando o cadipó em mim Para lidar quando você chegar Toda ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida, quero-lhe eu Pegar em cada beijo Certo ficarei E você não mais me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está certo o dia De você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o cadipó em mim Estou guardando o cadipó em mim Ok, seguimos aqui de Paraíba do Sul ao lado do Marquinhos comemorando mais um aniversário No Bailão 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 com o Sérgio Toledo, parabéns Prazer mais uma vez ter você aqui no Fatos e Imagens Marquinhos Obrigado, prazer todo nosso, eu quero parabenizar o seu Clube, que o baile está maravilhoso E desejar a todos os telespectadores um feliz 2015, que ano que vem a gente possamos estar aqui dançando novamente Beleza, qual o nome da companheira? Essa aqui é minha parceira de dança, Neite Dança comigo também pela Academia Corpo e Alma da Carmen Neite, boa noite, é um prazer ter você aqui no Fatos e Imagens Obrigada, obrigada Nesta comemoração, qual a mensagem que você deixa para o Marquinhos? Eu desejo tudo de melhor para ele Porque o Marcos é um amigo maravilhoso que todo mundo gostaria de ter Ô meu pai Carmen, professora das professoras É, dona Carmen Corneone vai participar mais uma vez do nosso programa Nesta data especial, num baile muito especial E a comemoração do aniversário do Marquinhos Carmen, boa noite Boa noite a todos Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o meu amigo Não é nem aluno, é meu amigo, professor de dança Eu fico muito feliz por ele Hoje eu participei o dia inteiro com ele na casa dele Eu estou muito feliz Fiz um almoço excelente para a gente, né Mar? E que ele seja muito feliz E eu também quero dar a todos o Feliz 2015 Que é o mês 8, é o mês da decisão, né? É do infinito E que Deus esteja sempre conosco Por essa vida fora Fico muito feliz de estar aqui Eu quero agradecer a presença de vocês Marquinhos, saúde e paz Muito obrigado mais uma vez Parabéns Obrigado Feliz ano novo para você, querido Valeu, valeu Fatos e imagem cega direto de Paraíba do Sul O Paz e Harmonia Vai estar chegando Meu amigo Teodônio O Joel e a Leide Casaram ao som dessa canção Tema de Lara É verdade, Joel? Foi o som da Tema de Lara? 48 anos de casar estão fazendo E tem show de dança na pista Pedindo mais uma valsa aqui É pra girar É pra girar É pra girar Tudo bem Se inscreva no canal Chique demais Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns